A caminhonete foi apreendida em Palmeiras de Goiás e levada para Goiânia para ser periciada. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver quando o Anderson entra no veículo. A mãe não aguenta mais a dor de não saber o que aconteceu com o filho. Eu não escuto mais o jeito carinhoso que ele fala comigo na hora de dormir para dar benção. É complicado. A hora passa, o dia passa, a noite vem. E nada dele. O Anderson Chaves Leite, de 17 anos, está desaparecido desde a madrugada do último dia 25 de outubro. Ele saiu de casa para trabalhar. Passou o dia no serviço, neste pesquipague, mas misteriosamente desapareceu. Segundo a família, o Anderson teria saído do trabalho e junto com o colega, eles vieram aqui para esse bar que fica na região central da cidade. Eles só queriam relaxar e colocar um papo em dia. Mas o suspeito teria chegado numa caminhonete totalmente alterado, ameaçado o Anderson com uma arma. De acordo com a família, eles estavam à procura de garotas de programa. Por isso, os dois adolescentes entraram na caminhonete junto com o suspeito e saíram pela avenida Humberto Mendonça, a principal aqui da cidade, rumo ao condomínio de casas populares, aonde mora o Anderson. O garoto de 15 anos conseguiu descer do veículo e fugir. O Anderson não. Pouco tempo depois, vizinhos ouviram tiros. E desde então, Anderson está desaparecido. De acordo com a mãe, o Anderson sempre foi um rapaz trabalhador e carinhoso, preocupado com a vida da família. O quarto onde o rapaz dorme está do mesmo jeito. A mãe se emociona ao pegar a camiseta do Flamengo, o tímido coração do filho e a roupa que ele mais gostava. Essa camisa. A delegada regional de Trindade, que é responsável pelo município de Palmeiras de Goiás, disse que a polícia não pode dar entrevistas para não atrapalhar as investigações. Mas passou algumas informações. Por exemplo, tem uma força-tarefa acontecendo juntamente com as polícias, os investigadores de Palmeiras de Goiás, Trindade e até da Delegacia de Homicídios de Goiânia para tentar elucidar esse caso. A família está desesperada, tanto que dezenas de moradores da cidade se uniram para dar força à mãe e pedir agilidade na investigação. Na última sexta, fizeram uma caminhada com faixas e pedidos de justiça. Eu preciso de justiça e tudo que eu quero é justiça. Quem fez vai ter que pagar, vai ter que aparecer com ele. De uma forma ou de outra vai ter que aparecer e desvendar esse mistério, né? Porque para a gente está sendo um mistério.